Em discurso na plenária da Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que acontece na sede da ONU em Nova Iorque, a presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, afirmou neste domingo que o país reduzirá a emissão de gases de efeito estufa em 43% até 2030. O Brasil tem feito um esforço grande no sentido da preservação ambiental, inclusive de forma voluntária a partir da COP15 em Copenhague. Algumas das nossas objetivas, eles constam da lei. E eu queria só enfatizar que nós investimos na agricultura de baixo carbono, mantivemos a nossa matriz energética, ou seja, tanto a de combustível quanto a de eletricidade, como sendo uma das mais limpas do mundo e reduzimos de forma bastante efetiva o desmatamento, em torno de 82%. Durante o encontro, Rousseff lembrou que o Brasil vai aumentar as fontes renováveis de energia para 45%, comentando que, no mundo, a média é de apenas 13% dessa participação. Muito obrigado. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.